Vai ficar só, ó, hip-hop cresce e nunca para, hip-hop cresce e nunca para Sabe o quebrado, sou o Daniel Junior, pessoal, e esse é mais um vídeo do canal E esse vai ser mais um 5 sobre, eu não trago aqui faz tempo que eu não trago Mas agora toda semana tem 5 sobre, todo dia vai ser na terça-feira Terça-feira é 5 sobre E dessa vez, pessoal, pessoal que você pediu pra caralho, um cara que você pediu pra caralho Que é o FAMODEX, tá ligado? FAMODEX É difícil falar, eu tenho língua presa, então é difícil falar, não é que eu sou ignorante, não É que é difícil falar, FAMODEX, tá ligado? Que é um cara que ninguém fez ainda, então vamos começar E antes de começar, pessoal, eu quero avisar que eu criei um Me Apoia Onde você pode apoiar o conteúdo do canal, doando 5 reais, 10 reais E lá tem uma tabela de recompensa, que não são muito grandes pelo fato de eu não ter dinheiro Eu não tenho dinheiro pra criar, pra manter o conteúdo desse canal Então é muito importante pra quem gosta mesmo do canal, ir lá e apoiar, tá ligado? E quem apoia lá, vai estar no grupo, no grupo do canal Que é um grupo só pra patrocinadores, só pro pessoal que apoia o canal, tá ligado? E lá na troca ideia, lá você pode sugerir várias coisas E daí é só doando 5 reais, você já entra nesse grupo Você já pode trocar ideia comigo, portanto não consegui grande coisa, certo? E é isso, pessoal, se inscreve no segundo canal aqui Que eu fiz um outro canal, onde o Planeta fazia um bagulho maior, mais grande, tá ligado? Um bagulho mais stylish, quando der tempo e der dinheiro, é lógico E também entra lá na loja do canal Então vamos começar, sem curiosidade, sobre Samuel Dexter E a primeira curiosidade aqui, pessoal É que ele é primo de sangue de um cara que eu gosto pra caralho Que é o Triple Red, mano Que é o cara que destrói, ele tem uma levada Não vou falar de Triple Red aqui, porque eu já fiz um vídeo falando dele, certo? Tem um 5 sobre dele também, que é aqui em cima, que foi o último 5 sobre Então vamos continuar A segunda curiosidade, pessoal, é que ele foi esfaqueado 6 vezes dentro da própria casa Não foi 6 vezes, foi esfaqueado uma vez, depois foi esfaqueado no outro Foi 6 facadas, tá ligado? E aí ele ficou 4 dias em coma, tá ligado? E até hoje ele não sabe quem foi Ele acha que é outro rapper lá Só que não tem nada a confirmar E a terceira curiosidade, pessoal É que ele tem um irmão no rap Não tem o ex que tem lá, o outro lá Esqueci, o Skimax O outro tem o Smookpurpp, o Smookpurpp O Lil Pump tem o Smookpurpp Ele tem um cara que se chama Rick The Kid Que é um cara famoso pra caralho também E qual que foi? Esse cara ele considera como irmão E mano, os dois andam tão juntos, tá ligado? Porque que quando você pesquisa um, aparece o outro Se você pesquisar um, biografia de um, vai aparecer o outro E quando você pesquisar um, vai aparecer o outro E os dois é parecido pra caralho, mano Pra caralho Eles é tão parecido que eu tenho certeza Que se eu trocasse a foto deles na thumbnail desse vídeo Você não ia perceber que eu troquei Porque os dois é parecido pra caralho Então vamos pra quarta curiosidade A quarta curiosidade, pessoal É uma dúvida que muitas pessoas estavam tendo dele, tá ligado? Que pelo estilo que ele canta de música Pelo estilo de música que ele canta Todo mundo achava que ele era de Atlanta Que é uma cidade E dessa cidade tem um dos maiores Tem os maiores trappers E eles todos tem um estilo meio que parecido Lá tem amigos Tem vários caras que Eu não vou falar o nome agora que eu esqueci Mas vários caras com o mesmo estilo Mas não Ele é de Chicago O Famous Dexter é de Chicago Então ele não é de Atlanta Não confia E a quinta curiosidade, pessoal Sinceramente eu vou confessar Que eu não estava achando uma quinta curiosidade Então eu resolvi falar algumas coisas pessoais dele, tá ligado? Tipo data de nascimento Ele nasceu no dia 6 de setembro De 1993 6 de setembro É o mesmo dia que minha mãe nasceu O aniversário da minha mãe 6 de setembro Mande presentes É suído Ele tem 24 anos Então, pessoal Ele tem 1,80m de altura Ele é mais ou menos uns 10cm maior que eu Nossa, ele é grande pra caralho 10cm maior do que eu É muito já Pô, 10cm tá aqui, né? Não dá pra vocês verem na câmera Mas ele é 10cm maior do que eu Ele tem 1,80m Me dá aí 1,80m Se você tiver 1,80m É mais ou menos você, né? É Então é isso, pessoal Agradece aí Falou Espero que tenha gostado Toda terça-feira vai ter uns 5 sobre E agradece quem tá apoiando lá no canal Lá, mano Tá ligado? Então Falou Tchau Tchau Tchau